Fala da Série A, atualizada, sexta rodada. Primeira terra para na lista, que é eu, puro. Nunca acreditei que é meu time, vamos embora. Segundo Bahia, Alcinec, 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 Alcinec. Terceiro Flamengo, vamos disputar esse título. Quatro Botafogo, vamos embora. Quinto São Paulo, é, tá mais ou menos. Sexto Cruzeiro, tranquilo, tá favorável. Tá todo dia, tá favorável. Sete atrás, mineiro. É, foi de boa. Tava pra mantinho. Então ela foi de Palmeiras. Não, Palmeiras, eu não tô me reconhecido, não. Décimo Internacional, que boa. Onze, Fortaleza, amor meu Deus. Um bracinho, vamos. Massacrar, vamos massacrar. Dois, Grêmio. Tô aqui, boa. Treze, Vasco. Vamos melhorar, vamos melhorar. Ganhei, vamos pra vinho. Quatro, Criciúma. É, parece que eu não vou jogar nunca mais. Quinze, Juventude. Muito bom. Já sei quarentena. Ai, tô apertando. O Inês. Ah, uau. Olha a zona, que humildade. Vitória. É. Atrago a Nessa. Não tirei do meu dedo da cuica. Não consigo tirar de nenhum jeito. Me ajude. Cuidado. É, não fiz nenhum gol. Só tô tomando. Nunca tirei meu dedo da cuica. E continuo sem jogar. Esse é o vídeo. Esse é o vídeo pra você gostar do seu canal. Deixa o like. Ativa o sininho pra você ver todo o dia no nosso canal. E dois dias eu saio vídeo pra vocês diariamente. Então é isso. Beijo. Valeu. Falou. E pá. Tchau.